Fala aí galera, beleza? Patinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite, capítulo 2, temporada 2. Esse vídeo aqui é um vídeo secreto, vamos assim dizer, né? Que foi depois que apareceu a atualização que liberou esse desafio. Então, pra você ativar esse desafio, você precisa ir até a cabana. Essa cabana aí que ela é uma espécie de esconderijo, né? Aí no bosque choroso, você vai usar essa passagem secreta aí. Ou você pode entrar por fora também, não tem uma regra, né? Você pode entrar ou aí por cima ou pelas escadas ali, só que você vai ter que quebrar, beleza? Então quando você encontrar aí os ursinhos carinhosos aí em cima da mesa, vai ativar o desafio. O desafio se chama Pelos Ursos. Você precisa encontrar 5 potes de mel que estão espalhados pelo mapa. Você encontra um pote de mel no Lago Baiacura. Ponto de referência ali do Lago Baiacura é Fonte Salgada, Litoral Límpido e Alameda Arborizada. Ele tá bem ali no meio dessas três regiões, beleza? Você encontra aí o pote de mel ao pé da árvore. O segundo pote que eu peguei foi aquele que tá um pouco acima do Parque Agradável. Ele tá bem ao pé da árvore também. Todos estão ao pé da árvore, né? Quando você chega perto, seu controle começa a tremer. Eu não sei por que diabos eu tava olhando pra um lado e virei para o outro, mas ele está aí o pote, beleza? O terceiro pote de mel é o ponto de referência, a ponte de aço verde, tá? Ele tá próximo ali a ponte de aço verde, beleza? Também tá o pé da árvore, certo? O quarto pote de mel é... Você encontra... Na verdade é o quarto porque é a ordem que eu tô fazendo, tá? Mas você também encontra um pote de mel aí no pomar, um pouco acima da Fazenda Frenética, beleza? Você também encontra um pote de mel, no meu caso foi o último, ali próximo a Casa Espectro. Tem a Casa Espectro, um pouco mais acima você encontra um pote de mel, beleza? Completando aí o desafio, 40 mil de experiência na sua conta, galera. Vou ficando por aqui, abraços e até o próximo. Tchau!